Tem que jogar de Aput Nossa 10 de Ra, 10 de Hades 10 de Miro, 10 de Aput 9 de Odin 10 de Mercúrio 9 de Tote Meu Deus, e em Nero? Boa noite, Daniels A galera não sabe muito de Counter, né, o Cigana A galera reclamar que tem uma Putt Nesse time aqui, ou de repente até uma Xangá É não saber como funciona o Smite A Putt Porque dá penalidade na Cura, e a Xangá Porque ela diminui a Cura naturalmente com a habilidade Número 3 dela, então Eu usaria esses personagens Ok O áudio tá bom pra vocês? Nossa, meu ping subiu, viu? Droga Tenso Tote se torna o melhor mago pra quem sabe jogar Ou ele é ruim mesmo? Não é o melhor mago pra quem sabe jogar Mas o personagem também não é ruim De todo ruim, não O lego no servidor esses dias é a RRs economizando pra investir em skins Tenso Tenso, cara, não sei É um Hades Como jogar contra um Hades Removeram o Vamana do jogo? Não Não, não removeram não, galera É um vídeo que eu fiz perguntando cadê o Vamana Que ninguém joga e tal Não removeram o Vamana do jogo Você treinou com o Vamana ou não, Felipe? Deixa eu ver o que esse Hades tá arrumando Está muito lag, velho Muito lag, muito Muito, 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 muito E aí, Nutella, beleza? Quem ganha X1, Belona ou Aquiles? Acho que um Aquiles bem feito bate no Abelona, viu? Tem que tomar cuidado com o Gap Closer do Hades Porque o Apunt tem desvantagem contra a Gap Closer Já falei sobre isso, né? Falei, Telos Chegou perto do Apunt é complicado pra ele Tem que acertar 3 nele na hora que ele der esse Dash Viram como é que vai ser? Na hora que ele der esse Dash Eu tenho que acertar 3 nele Porque aí se ele tentar bater a Cura Ele vai ter a... E aí, Máscara? Penalidade Oh, shit You rock Tem que responder as mensagens aqui, ferro E aí, Máscara? Vem comigo E aí, gente E aí E aí É, dá pra jogar com ele. Não posso gastar 3. Ohohoho. Ah, caraca. Ele não vai conseguir, velho. Vou botar a base, enquanto isso eu respondo aqui os nudes. Você não consegue ver a live, Nero? Tem que responder as mensagens aqui. É eu, hein? É eu, hein? A ult do Aput é mais psicológica, ela bate um medo nos caras, porque não é uma ult tão foda assim, cara. Nem tô com gema de isolamento, não tá dando slow essa ult. Não adianta, os caras precisam ficar correndo desse jeito. O Bats poderia muito bem ter combado a ultimate dele ali com a do Hades em cima de mim, que eles tinham me levado. Não adianta, não adianta, não adianta. Assim, não adianta, não adianta. Esse cara já tá dando taunt de nervoso, velho. O cara já tá dando taunt de nervoso Tadinho Salve Urubu, beleza? Nossa Ele vai ter que voltar pra base, velho Ele vai ter que voltar pra base Olha o tanto que ele já apanhou Ai, que merda, velho A ult devia dar um pouquinho de slow também, eu acho Sem slow, a ult do Aput Eu fiz um vídeo do emulador, Vagin Fiz um vídeo do emulador do PUBG Não vou poder assistir a live, tem o Facu Vai lá, Hugo, boa faculdade, cara Quer morrer, tio? Meu, hein Olha o cara É a primeira partida que eu tô jogando Comprar Vigia agora não Vou me encher de posição Meu dia foi bom, time Lee E o seu? Mano, o Hades não jogou, cara O Hades não conseguiu jogar, velho O Hades não jogou, cara O Hades não jogou, cara Ela tá lá no Kid's Inferno Ela tá lá no Kid's Inferno Ela tá lá no Kid's Inferno E aí Merda, eu queria ter matado o Hades E aí Peraí, deixa eu responder a mensagem aqui Foda que as mensagens começam... Você tá namorando? Não Não é, mas eu gosto de dar atenção pras pessoas Eu tô conversando aqui Não é nada de romance ou coisa do tipo Mas poxa, eu tô conversando e vou parar a conversa aqui E aí time, você gosta da punch? Não vou ser sem educação Tô aqui, vou administrando a partida e vou conversando Eu quero saber porque que o Toth não quebrou esse mid ainda Porque eu fui lá e dei um kill pra ele lá no mid E ele não soube fazer nada com isso Aí é foda Aí é foda, mano Quase procurei você hoje O que aconteceu, Felipe Souza? Conta aí Ah, entendi Ah, entendi, entendi Não, o Toth devia ter quebrado o mid Não, o Toth devia ter quebrado o mid Não, o Toth devia ter quebrado o mid Eu não vou lá nessa teamfight Rotação desesperada do Hades atrás de kill Aquela torre do mid já tá caída Não tenho... Ah, merda Não, pera aí Merda nada Chega aí Ah, sai fora, mano Tá doido? Esses caras vão mexer com uma punch assim Vai vir me dar paulada na cabeça Esse macaco e esse outro aí Sai fora? E eu, hein Palhaçada Melhorem o gameplay deles antes de vir me gankar, ué Vai entrar no Discord? Falei Harry, funcionou, você viu o seu... O seu Subscriber funcionou Eu vou entrar no Discord mais tarde Faz ideia, mano Eu queria ter explodido os dois Queria ter explodido os dois Ia ser muito foda pegar um double kill desse jeito Ataco mid lane, velho Chega na live, vocês estão mostrando o dedo no meio Foi uma jogada, vai ter sorteio hoje, vai Ataco mid lane Chega na live, vocês estão mostrando o dedo no meio Foi uma jogada, vai ter sorteio hoje, vai Pra console Agora eu preciso chegar no Final Fantasy, vai demorar, cara Eu desisti, mano Eu não consigo chegar no 15 Eu desisti Falei Mitsu Toda hora que eu tô Os caras vão lá e me atacam Eu vou lá e perco meus recursos Eu vou lá e perco meus recursos Tipo spoken Eu vou far Com o客ário Perco curvedänder E que seja Então Merda, cara. O cara me atrapalhou, velho. Essas merdinhas aqui me atrapalharam a estourar. Ah, droga. Tanque essa merda aqui, velho. Isso aqui me atrapalhou. Eu ia estourar no emirro lá. Ah, não. Aí é zoado. Um bate e voltou, velho. Esse piscadeiro aí não foi muito efetivo, não. Vai lá, Felipe Souza. Será que você foi meu farm? Eu não sei, Felipe Souza. Eu sei que eu fui atacado diversas vezes lá e eu desisti. Todas as vezes que os caras iam atacar, eu não estava preparado. E as minhas tropas iam... E aí, give me. Só responder um negócio aqui. É foda. Olha o desesperado quebrou a minha torre lá. E aí, Calzone, beleza? Beleza? Qualera de Otum, você acha que é um item essencial para um guerreiro? Não. Eu não uso Qualera de Otum em guerreiro. É raro eu usar. Acho que Qualera de Otum funciona mais quando você vai fazer um assassino que usa mana. Porque aí você faz a transcendência junto. Um lamento da Hydra e consegue... Né? Agora é foda. Tomei de dois aqui. Aí me deu merda. Qual é o melhor guardião para começar? Ah, começa de mira. É fácil. Começa com ele. É mais facinho. Serei sub até dia 10 do 6. Aí sim. Porque quando você compra um pacote maior, você tem desconto. Agora se você juntar mais, não sei se eles prolongam o tempo. Por que vocês estão conversando? Ah, sobre o sub. Droga, acabei morrendo ali. Faleci. Ah, começa de kumba aí. O Eduz nos falou também. Kumba é legal. Bastante controle. Você não vai ter muita dificuldade. Ganhei no Fortnite hoje com o Luis. Aí sim, lógica. Quem carregou? Você carregou ele, né? Não é preciso. Vai deixar o Luis carregar, velho. Não deixe. Meu time é muito lerdo, velho. Meu time já podia ter quebrado aquela merda ali. Ele não quebrou porque ele não quer. Ele não quis. Porque, mano... Olha que idiota aquela torre ali, velho. É só eu chegar lá e arregaçar. Olha que idiota. Olha que idiota. Eu não posso atender. Tem gente me ligando, velho. Eu não posso atender agora. Como assim? Será que são? O senhor gostaria de contratar o nosso plano? Se o Zepk Games vai comprar os mais da Rereza, será... Cara, isso podia acontecer, né? Mas... Eu acho que não. Salve, Raizek Sun. Esse FPS no canto superior esquerdo, ô... Geber, é da minha placa de vídeo, cara. É do... Do NVIDIA. Falei, sabe que... Puta... A área de suporte é bom? Eu não acho que é bom, não, cara. Mas... Enfim, né? Ele dá um pequeno suportezinho ali e tal. Mas se quiser fazer... Já era, amigo. Não sei se fodeu. Não pode curar. Mano, por isso que eu falo. Tem cura. Pega put, velho. O cara... Ele vai pensar duas vezes antes de curar e já era, velho. Já era. Mesmo que ele não se cure, tá ligado? Ele vai parar pra pensar e aí acabou, velho. Tempo que ele vai parar pra pensar e já era. Qual o guardião mais frágil? Sei lá, mano. Tem a torre aqui, ó. Tempo que ele para pra pensar e devo curar ou não devo curar e já era. E aí, Mung... 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 Pá, mano, é gordinho, porra. Tem que ser. Em medo, os caras já desistiram da partida, velho. Nossa senhora, desapareceu. A gente não consegue levar esse mid? Ok. Ah, tá morto. Mercúrio pegou em mim na hora que ele ia me bater, velho. Eu não sei se ele ia conseguir me matar, mas ele ia tirar bastante HP. Acabou! Linda partida de a punch pra colocar no canal. O nome dele é Mungin. Mungin. Eu não sei falar, Mungin. Ah, caralho. A Epic Games já tem uma mina de milhões que é o Fortnite. É bem difícil querer mexer com MOBA. É, mas eu acho que como evolução natural de uma empresa, né? Você já tem um jogo de sucesso, você vai querer fazer um outro jogo que de repente seja um sucesso. Mesmo que não seja um sucesso do tamanho daquele jogo que você tem, entendeu? Ela já tentou fazer um MOBA que foi o Paragon. Então, assim, ela pode querer, né? Tadinhos. Complicado isso daqui. Acontece. Só responder umas mensagens aqui, galera. O negócio tá... O bicho tá pegando aqui. O bicho tá pegando aqui. Obrigado.